Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Vamos lá no mecânico, que ele acabou de mandar mensagem aqui De que tem um BO grande Na onde? Lá no Opala Marrom É meu amigo, Opala 1984, 6 cilindros Que tem que ir embora lá pro Rio Grande do Sul Mas tá mexendo nele ainda Eu vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar um pouquinho da minha realidade Porque o pessoal vem de fora, pensa que é só mar de rosas Só mar de rosas Eu tô lá na oficina esperando os caras Que mexem no som, eletricista e tapeceiro Os caras não aparecem Os caras vai lá, trabalha 10 minutos e some E eu tenho que entregar o carro O carro fica na minha mente, olha o Willian E o carro eu entendo ele, né cara É por esses motivos que eu não vou mais montar carro Eu vou pintar É igual eu sempre falei, pintou, tchau Aí os caras não arrumam quem faz Fala, pô Willian, faz pra mim, eu faço Mas aí os caras não vai, velho Você arruma o cara Paga os caras E os caras não vai Mas Vamos lá Vamos ver Opala 1984 Depois vamos ver Chevette Rete também Tapeçaria do Chevette Rete era pra dar pronto Passaram os carros na frente Porque precisava lá Foi beleza Aí agora apareceu o negócio O cara queria me dar uma moto no Chevette Então, moto 800 é cilindrada Como que troca se o Chevette não tá pronto É, meu amigo Bem-vindo ao meu mundo Bora Chegando aqui no mecânico Vamos mostrar Vamos ver o que aconteceu Esse carro aqui é o seguinte, meu irmão Esse carro tá passando água dentro do motor Água pra dentro do motor? Passionei ele aí Como não é, rapaz Ele passalei antes de outro Passalei bastante Mas o que que tá passando água dentro do motor? Cara, dois ligados aqui, ó Ou pode ser pelo cabeçote Ou pode ser pela camisa Mas chegou de abrir o cabeçote De ver que nós levamos ele? Não, ele ia para ir debaixo, né Até nós achamos que fosse Porque ele tava no tempo, né Aham É porque esse motor tava funcionando, cara Só que daí no começo Ele tava de boa Olha, aí depois que eu dei umas funcionadas nele Deu umas Puxo dele umas três dias aí seguido Aham Aí eu fui a vareta Ontem à tarde Pelo que eu fui a funcionar Eu troquei a roda Falei, vou levar ela pra Willian Que eu fui puxar a vareta Pela camisa ou pelo cabeçote Agora o que é A um por onde Eu não sei E como que a gente faz Pra descobrir isso aí? De princípio Tem que jantar o cabeçote fora Porque se for pela camisa Meu amigo Aí não adianta Aí vai ficar complicado Porque daí vai ter que encamisar ele todinho Aí pra encamisar Tem que ficar com a pistão Pode ser junta queimada? Pode ser também, né Mas é duas hipóteses Ou é o cabeçote Ou é a camisa Vamos tirar o cabeçote então Pra ver É porque se for pela camisa Meu amigo Aí tem que encamisar ele todinho Aí vai fazer o motor inteiro Mas quando é pela camisa Vê que o cilindro vai estar enferrujado, né Ela fura a camisa Ah Mas será que ele já foi encamisado isso aí? Tem que tirar e medir pra ver Mas com certeza deve ter sido Esse motor Ele estava muito tempo parado É Mas estava seco, né Não estava com água Está passando bastante, cara Não está passando pouca água Então o óleo que a gente comprou Já foi pro pau tudo Foi pro pau Já duas trocas de óleo Já foi Só de correr e arrancar ele fora E levar no lugar que testa Até fazer teste de trinco nele Se fazer teste de trinco Não for nada no cabeçote Aí tem que arrancar o motor Mas primeiro é o cabeçote, né É Então bora Pra encamisar essa porra aí Meu amigo Só um cilindro é meio difícil Eu sei Mas qualquer coisa Tem a retífica ali Que mexeu no No meu Na minha doge Qual o que você está fazendo? Ah, o rapaz que levou ali Ali no Cristo Rei Ali do Não é o Zé lá Do Elvisson Elvisson É um amigo meu Ele tinha uma retífica ali No 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 porto ali Agora tem no Cristo Rei Ali Ele que fez pra mim Não é ali pra baixo Da 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 Rediba Não sei onde que é Rediba Não tem o A pompo É É ali É ali Tá pra trás Tá aí rapaz A Diplomatão 84 Vai abrir o motor de novo O que que aconteceu? Tá entrando água no motor Mistrando com óleo Fazer o que, né? Tem que arrumar Aí ele vai tirar o cabeçote E ver se é o cabeçote Beleza Se for o cabeçote Arruma Se não for Vai Tirar o cilindro lá Pra ver se tá vazando pelo cilindro lá Pela camisa E vai arrumar Beleza É o carro velho E eu tô arrumando, né? Minha parte eu tô fazendo Vou pra cima Tem que ter paciência Se não tiver paciência, meu amigo Não faz Vamos aproveitar Que ainda tá resolvendo os B.O. Vamos no tapeceiro lá Ver o chevette Bora Bora lá Chevette Até terça, sabe? Sai o chevette, ó Os Os esqueletos do banco Já pintou ele Já Já sou o dele Que tava quebrado Aí vai mandar um acoplado Nesse teto Aí até terça Nós pegamos ele Aí chegamos lá no oficino Vamos fazer um vídeo completo aqui Mostrar pra você Recuperando esse painel, tá? Com Veda-choque Massa Plástica Beleza Tá sujo assim Mas é só E ele tá bem pulverizado De tantos carros que eu pintei lá Pulverizou ele bem Mas ele é PU Correu uma lixona dele fora a fora Puli ele e fica zero Beleza? As ponteiras é novas Borracha de para-choque é novo As rodas tá pintadas Vamos levar ele logo Que já tem negócio pra esse carro aí Tem um cara querendo vir pra comprar Tem um cara querendo vir pra trocar Trocar numa moto Mas faz qualquer negócio Os miolos dele é tudo zero Tudo é a mesma chave O da porta Porta-mala Da ignição Todo liga Com uma chave só Beleza? Bom Seguinte né Bolt Ontem eu paguei o vizinho aqui Pra dar uma limpada aqui Tirou todas as folhas Carpiu ali tudo Tudo limpinho Limpou tudo Aqui também Que tava só folha Limpou Fuscão O dono dele já trouxe as coisas aqui Essa semana aqui Já começa a mexer nele Tá? Ó Ó Paralama dele Cadê o outro paralama Cadê o outro paralama? Cadê? Ah o outro paralama tá ali Capu Tá? E o outro paralama aqui Bora Bora Sem reclamação Vou puxar ele pra cá Acho que vou colocar ele mais pra cá Assim ó E vou fazer igual fiz com o fuscão Que tava fora Tá? Diferença que isso aqui Vamos ter que alinhar Essa frente aqui Que tá torta Os caras falaram Que não dá Willi Willi Você não dá alinhamento não Dá Dá moço A gente vai ter que usar a brutalidade Pra voltar essa frente aí E vai ficar bom Beleza? Essa semana não é pega nele Ó O pessoal tá mexendo aqui no No som do Opala SS Eletricista Não veio O tapeceiro também não veio E o Opala Marrom 1984 Você viu aí minha luta com esse carro Já abri o motor daquele carro duas vezes Fiz a limpeza Agora Tá passando água Pra dentro do bloco Pode ser camisa Ou pode ser junta de cabeçote Vai tirar a junta fora Vamos torcer pra ser a junta Põe a junta Tira Já Leva pra fazer guia de válvula No cabeçote Já dá uma ajeitadinha nele Monta Fechou Se não for meu amigo Vai ter que desmontar o motor de novo Ainda bem Que aconteceu comigo Porque se acontece com o rapaz Lá do Rio Grande do Sul Você já viu né Então Não pode chorar não Abraçou o BO Resolve E nós vamos resolver E vai ficar bom Beleza É isso aí Vamos continuar o serviço Então é isso aí Ó Esse aqui é o som do Opala SS Tá Ele é um som antigo Porém ele tem bluetooth Bluetooth Aí o rapaz que tava instalando o som lá nele Tá dando positivo na carcaça Aí eu vou levar ali no lugar onde o rapaz comprou Pra ele arrumar Beleza E a correria é essa aí Cara Eu fui no tapeceiro Você viu o chevette Eu segurei pra ele Falei não Pode passar uns carros na frente Mas agora ele vai mexer Porque eu já comprei o tecido Tá Tá pago Mão de obra Tá paga Tudo pago 100% Aí ele terminando ali Eu vou arrumar o painel Fazer um polimento nele Rapaz Mas tá ventando hein Eu vou fazer Rumar o painel Dar um polimento tão bom nele E já era Vou fechar aqui Porque começou a queimada aqui na minha cidade Vou falar pra você O povo aqui é sem cultura demais Deus me livre Então Aí eu vou fazer O painel dele Se o carro tivesse pronto Eu já tava com a moto Uma motona 800 cilindrada Mas não tá Então Vamos arrumar Diplomato 84 Marrom Aí tem camarada Que fala assim Pô Mas não terminou esse carro ainda Você já fez um carro desse? Você já comprou um carro na lata Jogado num terreno E fez tudo O motor Tava funcionando Entendeu? Teve que desmontar Pra trocar embreagem Colocar embreagem nova Bomba de óleo nova Teve que lavar ele inteirinho Que tava entupido na cadeiria Agora tá passando água Pra dentro do motor É trem velho Se você não entra Não entra Tem que ser bruto Entendeu? E nós é meio bruto Nós é meio bruto Ainda bem que estragou comigo Porque eu arrumo Ó Tô passando agora aqui no Onde tá mexendo a minha Dodge O pessoal muito pergunta Ih Ele é a Dodge Tá aqui Tá com o nosso amigo Jama Preparador bruto Já falei pra ele ó Põe meu carro na fila Não tem essa de ficar mexendo só a noite Não Olha ali ó Olha a Dodge ali ó Porque ele tava mexendo a noite Ah a noite eu tô mexendo Agora põe ele na fila Porque eu já fiz aqui Passou por três retíficas Filé Comprei todas as peças Filé Começou a montar Os parafusos Tudo espanado Mil e seis Mil e oitocentos reais Pra levar no torno Pra fazer todos os parafusos Todas as roscas Embuchamento Rosca que vai Parafuso de cabeçote Que todos os parafusos Do bloco inteiro Tudo que tem rosca ali Fez no Mil e oitocentos reais No torno No torneiro Pra fazer isso aí Eu fiz Entendeu O William Você não tá gastando muito Nessa Dodge Tô O que eu tô gastando Nessa Dodge Eu faço O melhor Pala seis cilindros Que existe Que você vê por aí Dá de fazer Mas eu tenho um objetivo Eu tenho que vender ela Pra continuar Minha oficina Que nós é bruto né A S10 A mesma coisa A S10 O camarada cobrou Mil e seiscentos Pra fazer a elétrica Já paguei cinquenta por cento Ele nem pôs a mão no carro Olha o quebra-mola Já passou dois meses E vão pra cima Uma hora fica pronto Tem que ser bruto Rapaziada A bola Olha que o cara Tá com pressa Tá com pressa Tá vendo Que eu tô na frente dele Ele tranca eu Então bora Vamos ali levar O O som O som Da via Tá com pressa Tá com pressa Tá com pressa Tá com pressa